Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal! Bom, gente, hoje eu vim fazer o tutorial do coloring Violet Purple em Android. Então é isso, gente. Lembrando que eu tô fazendo no iPhone, só que no final eu vou deixar o resultado do iPhone e do Android, gente. Bom, mas enfim, gente, bora pro vídeo! Bom, gente, primeiro você vai pegar o seu vídeo, né, sal lá, sem marca d'água. Tem vários tutoriais aqui no canal já. E vocês vão no aplicativo 24RPS, tá? Vocês vão colocar o vídeo normal, sem ultralag, sem nada, tá? E vocês vão colocar o filtro suns. Gente, é super fácil. Vem aqui em filtros, aí vocês vêm aqui em popular, vão descer um pouquinho e vai tá aqui o suns, gente. Então você clica já, aplicar estilo, ó, já tá aqui já. E agora, gente, já tá assim? Vocês vão vir aqui, só vai compartilhamento, só vai com vídeo. Prontinho, gente, agora vocês vão no aplicativo Prequel. Prontinho, gente, agora vocês vão no mais. Vão colocar o vídeo. Pronto, gente, ele é a música. E agora, gente, vocês vão vir aqui em filtros e vão procurar o filtro TA. O meu já salvei aqui, né? Então, não precisa. Vocês vão clicar de novo, vão colocar ele no 25. Prontinho, gente. Agora vocês vão vir aqui em ajustar. E vão colocar a exposição mais 50. O contraste, menos 10. Os destaques, vocês vão colocar aqui também no mais 50. Ou se você quiser deixar menos, gente, mais 50 é o do coloring. Mas vai que o seu é mais, sabe, com mais contraste e tal. E as sombras, vocês vão colocar no menos 15. E agora, o desvanecer, vocês vão colocar ele no 10. O tom de pele, vocês vão colocar no 20. Opa, no 20. E a nitidez, vocês vão deixar no 15. Poeira. Poeira aqui pra frente, aqui, gente. Poeira, vocês vão colocar no 50. E o borrar, gente, é opcional. Mas eu coloco no 5. E agora, vocês vão vir aqui e salvar o vídeo. Prontinho, gente. Foi exportado. Agora vocês vão vir aqui em salvar vídeo. Vão vir aqui no certinho. Pra depois não ficar travado. E no último aplicativo, que é o Color Tune. Vão vir aqui em vídeo. Adicionar o vídeo que a gente pegou do prequel. Vim e edite. E agora, gente, vocês vão vir aqui em filtros. E vão colocar esse filtro aqui, que é o... Eu não sei pronunciar, gente, mas é o primeiro. Tá? E agora vocês vão vir aqui em export. Prontinho. Então, foi isso, gente. O resultado em iPhone vai estar aí na tela e de Android. Bom, gente. Então, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de ir no meu TikTok softdunks. Na minha conta de ultralight. Ultralight seu. E na minha conta com a minha amiga, gente. A gente não tá postando muito. Mas a gente vai voltar a postar. E vão lá no canal do meu amigo Heitor. Que vai estar aí na tela. E os links de tudo isso vai estar na descrição. Então, foi isso, gente. Um beijo no meu coração. E lembrando que esse Color é pra Android e iPhone. Então, é isso. Um beijo. Tchau.